Oi gente, eu sou a Dani Martinez e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como pintar de forma degradê essas letras de MDF. Essas daqui quem me mandou foi a Casa da Letra. Eles possuem uma loja bem legal lá no Facebook e tem muita coisa legal. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição pra você conhecer e aqui em cima no card também. A Casa da Letra produz e comercializa letras decorativas em madeira MDF pra você decorar o seu quarto, casamento e festas. E eles garantem que tem o menor preço da internet e eles produzem em tempo recorde, apenas 2 dias úteis. E gente, o atendimento deles é super simples, direto pelo chat do Facebook. E eles ainda facilitam o pagamento pra você através do PagSeguro em até 3x sem juros. Então não perca tempo e confere lá a loja. Não esquece, vai estar aqui embaixo na descrição e no card também. E essas letras aqui que eu vou ensinar hoje, ela é bem legal que ela tem aqueles furinhos pra você colocar o pisca-pisca que fica show de bola. Vamos lá aprender? Bom gente, é assim que eu recebi as letras que eles me mandaram. O MDF ainda cru e a gente vai começar a pintar elas. Então pra pintar a gente vai precisar de base acrílica, verniz brilhante, tinta spray brilhante na cor rosa e azul, spray glitter, essa parte é opcional, pincel e rolinho. E depois que a nossa pintura estiver finalizada, nós vamos precisar de pisca-pisca e fita crepe. E eu vou começar cobrindo toda a letra com a base acrílica. Eu vou utilizar o rolinho em toda ela e as partes mais difíceis eu vou passar o pincel. Existem sprays também que eles são base branca pra MDF. Se você não achar a base acrílica, você pode utilizar ela também. E aí você vai pintar toda a letra na frente, nas laterais e aqui dentro, somente a parte de trás que não é necessário. A não ser que você coloque ela depois em algum lugar que dê pra visualizar a parte de trás. Como eu vou colocar ela bem próximo da parede, não tem necessidade. E aí é só você fazer isso com as duas letras. E o ideal é que você passe duas mãos de base acrílica. Eu posicionei as três letras, uma do lado da outra e comecei utilizando o spray na cor azul. E aí fui espirrando de um lado pro outro, seguindo uma sequência, indo e voltando. E fui um pouco a mais da metade. Depois eu peguei o spray rosa e fiz a mesma coisa, da parte de cima, descendo. E fui também passando um pouco pra parte de baixo. E agora eu peguei novamente a tinta azul e passei mais um pouco no meio pra dar um tom de lilás. E ficou assim, um degradê bem legal. E agora vamos esperar secar. Bom gente, eu ia utilizar esse glitter spray, porém eu tive um problema como eu tava muito tempo sem usar. O bico dele tava entupido, eu tentei trocar por outro bico, porém ele tava espirrando muito estranho. Então eu não usei. Mas se você quiser usar, dá um efeito muito legal. Já usei em outro trabalho, que é esse aqui que eu tô deixando do lado. Fica um efeito muito bonito. E agora eu vou utilizar o verniz aqui nessas laterais. Como ele mistura o spray com a base acrílica, que é fosca, ele não deixa brilhante. Por isso eu vou passar. E aí é só você ir passando o verniz em todas as laterais pra deixar ele brilhante também. Também na de dentro, como o dele. Bom gente, agora as letras estão todas prontas, secas. Já secou também as laterais. E chegou a hora da gente colocar um pisca-pisca. O meu pisca-pisca, ele não é colorido. Ele é aquele que acende uma luz branquinha normal, eu prefiro. E eu vou ensinar pra vocês como colocar atrás. É bem básico, bem fácil. E vamos lá. E pra começar a colocar o pisca-pisca, nós vamos virar ao contrário. Então também a disposição das letras vão ficar ao contrário. De I, Y. E a gente vai começar daqui e indo pra lá. Eu vou deixar algumas lâmpadas aqui da tomada, distante, pra poder alcançar na tomada. E aí sim eu vou começar colocando ela aqui. E cada letra que eu colocar, eu coloco um pedaço de fita crepe pra fixar. E a luz também não passar aqui pra trás. Aqui como eu vou ter que voltar essa letra pra cá, essa daqui vai ficar atrás pra ela não passar luz, eu já vou esconder ela aqui junto. Agora aqui, entre essa letra, eu vou deixar o espaço de um pisca-pisca aceso. E vou continuar aqui com o próximo. Já depois, na hora de passar pra letra Y, como a distância aqui é maior, eu vou acabar deixando dois. Eu vou subir aqui colocando a fita crepe. E na hora de descer, eu vou esconder nas luzinhas também. Aqui no Y eu subi pra esse lado. Desci de novo, subi pro outro lado. E desci tudo, agora eu tô emendando e escondendo as luzinhas. E depende muito da palavra que você vai montar, do seu pisca-pisca. Esse meu, por exemplo, cada pisca tem uma distância diferente entre um e outro. Vocês acham que conseguem perceber olhando daí. Mas todas as luzes que ficam escondidas aqui atrás, você tem que esconder com a fita crepe. Que é pra não dar a luz aqui atrás. O meu sobrou ainda essas luzes, mas eu acho bem legal deixar espalhado na frente pra dar umas luzes diferentes também. E vocês já devem ter reparado aí também, que tem alguns espaços aqui embaixo de cada letra. Pra cada letra vem um toquinho assim, uma base, que você encaixa aqui, que é pra poder deixar ele de pé. E aí é só você encaixar e posicionar a letra e acender o pisca-pisca. E agora vamos virar e testar? E aí você pode utilizar as letras como você quiser. Encostada na parede, assim como eu tô utilizando. E você pode escrever também o que você quiser. Pode escrever seu nome, apenas a inicial. É só você usar a sua criatividade. Ah, e as cores também, você pode escolher como preferir. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu quero agradecer a Casa da Letra pela parceria. E se você gostou também, não esquece, como de costume, já deixar o seu joinha aqui embaixo. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Aqui do lado tem dois vídeos anteriores. Se você perdeu, é só dar o play. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Ao invés de ficar ali pesquisando Dani Martinez pra assistir os meus próximos vídeos. Aqui desse lado aqui tem todas as minhas redes sociais. Eu sempre falo que lá tem coisas diferentes. Então acesse lá também. E a gente se vê por aí. Um beijo, tchau, tchau.